Música Colocamos a aberta também a uma sessão de debates, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Bom dia a todos, eu sou Sandra Kitsch, do Ministério Público Federal, e congratulo esse painel magnífico, eu pude aprender muito nessa manhã. Eu gostaria de saber, por favor, dos palestrantes Sr. Palmer e o Eric, quando falaram em planejamento colaborativo, como é que se exerce efetivamente planejamento colaborativo, participativo, com quais mecanismos, além de reuniões? Sucessivas reuniões, os senhores comentaram, muito diálogo, mas existe algum mecanismo, algum fórum, espaço, cidadão, que abrigue esse tipo de planejamento colaborativo? E mais, se essa colaboração participativa dos vários stakeholders, também se prolongaria nas outras fases, não só do planejamento, mas na fase da execução do projeto, da fiscalização e da prestação de contas, por exemplo. Obrigada. Thank you very much for the question. Thank you for the question. There's some specific approaches that we have taken in the past, and I really appreciate your comment about meeting after meeting after meeting, because it can be very tiring, and you can lose stakeholders because they do not feel like their work is appreciated or they're really part of a decision that helps things. So Bill referred to this, but we used an approach called Circles of Influence. So Bill described it without giving it the name, but the notion of Circles of Influence is, as Bill described, to identify those people who are most respected in their particular fields, whether they're water law or whether it's environmental impacts. Bill spoke of hiring them, and they don't always have to be hired, but you would build a very strong core group of individuals who represent others. So stakeholders can get weary and tired of meetings, but if you can have a select few individuals to represent the major issues, and those individuals can influence people at another circle of influence, at a broader circle of influence, they can report what's happening back to those groups. So you as the core planning group do not have to talk to everyone all the time about everything. You use this network of active, engaged, inner circle people to help carry your message. So that's one of the ways that you can deal with this. And I'll turn it over to Bill for others. I think that's a good first thing to say, is that our concern is that it has to be effective and efficient. The other thing that I'd add is that we've learned that we have to draft rules of engagement, that everyone involved in the inner circle drafts and then signs. So for instance, generally speaking, the participants in this inner circle agree only to make joint statements, not to deliver biased interpretations of what's been happening in the inner circle, that these have to be communal statements. That's one rule that people have made up, but there's a series of rules like this so that if negotiations are being abused, then the group can call a halt to it. And we've had this situation with a major city in the United States where it became apparent that they were negotiating dishonestly, and we stopped the study until they corrected their behavior. So this is something we've done for 25 years. We've made many mistakes and learned a lot. And we've accumulated that knowledge. Olá, bom dia a todos. Eu sou Sérgio Grazeira, da agência da Bacia PCJ. Eu digo que, obviamente que existem ferramentas hoje existentes aqui na Bacia, no estado de São Paulo e no Brasil, para a gente fazer os nossos planejamentos. Se eles estão corretos, se eles são os melhores, a gente pode discutir. Mas eu queria, frente à apresentação do professor, colocar a agência da Bacia PCJ à disposição para que a gente possa fazer, sim, uma parceria e a gente poder fazer, sim, uma simulação. Não posso falar em nome do comitê da Bacia e muito menos do ISABESP e outros importantes participantes desse estudo. Mas me comprometo também a levar a ideia no âmbito do comitê PCJ, principalmente para a sua Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que é onde estão realmente as pessoas que vivem e que gerenciam os sistemas de água e esgoto aqui da Bacia, para que a gente possa conhecer mais essa ferramenta e, quem sabe, passar a aplicá-las. Porque, se nós queremos realmente sustentabilidade hídrica, nós temos que ter planejamento. E planejamento sem ferramenta, a gente não consegue fazer. Então, eu só queria me colocar à disposição. É uma ferramenta aparentemente simples, com informações que, aparentemente, a gente tem todas, nós dispomos de todas. Então, seria interessante que a gente fizesse algumas simulações, se isso for possível. Muito obrigado. Sérgio, pelo interesse e pela disponibilização, ou sua disponibilização pessoal de levar essa informação à frente. Ah, sim. Muito obrigada pelo comentário e também pela pergunta. Só queria fazer uma observação. Ontem, o professor Tunice falou muito interessante o que as pesquisas podem trazer para esse tipo de circunstâncias, que não seja só uma discussão acadêmica. E eu acho que aqui a gente está vendo que ferramentas acadêmicas podem ser trazidas ao âmbito público. E a importância disso é uma coisa que ele falou, que não estamos criando só um livro a mais, ou um relatório a mais. Porque essa ferramenta que a gente tem mostrado hoje e tem sido usada nos Estados Unidos, traz os stakeholders para conversar e chegar em pontos, quando falamos de mecanismos para atrair essa colaboração, para fazer decisões juntos. Decisões como o quê? Que nível de gatilho a gente está confortável em colocar? É 50% do nível do reservatório? É 95% e 10% do nível do reservatório que coletivamente a gente quer tomar esse risco? Então, não é só uma questão de um paper. Estamos falando de vamos decidir coletivamente o que a gente acha que é um risco acertável. Também são os indicadores. O que é um indicador que todos nós estamos dispostos a usar como um indicador que estamos entrando em estiagem? São as vazões. É o Standard Precipitation Index, ou SPI, que é usado pela NASA. É o Palmer Drought Index, que existe um índex de estiagem. Pode ser vários índices que a gente usa, mas precisamos entrar em um acordo de qual vai ser o indicador que mostra para a gente que entramos em um momento crítico. O terceiro tipo de decisões que podem ser feitas juntos. O tipo de respostas que vão ser. Então, quando chegamos, vimos que o indicador mostrou que estamos entrando em um momento crítico. E os gatilhos, o porcentagem que a gente chegou em acordo, também estão sendo ativados. E, por último, o que vai ser a resposta? Vamos cortar a agricultura? Vamos reduzir a pressão? Tem várias opções que podem ser feitas, mas as respostas têm que ser discutidas antes. E também decididas antes de chegar em nossos pontos. Um, talvez uma coisa para adicionar. É mais uma pergunta. Porque você disse que o primeiro passo seria um serviço, um serviço, um serviço, um serviço de informação pertence ao impacto da drought e o impacto da decisão que já foi feito em remediamento. Mas, o tipo de protocolos e o tipo de templates são disponíveis disponíveis? E o que é a sua metodologia em adaptar? Let's say, para fazer o Brasil-specific ou São Paulo-specific? Um, of course, the very first thing is the agreement by all the necessary parties to do this. Without that, don't waste your time on shared vision planning. So you have to have an agreement with everyone on board first. Then, there are categories of impacts that we can provide a list of. So, for example, there are industries who use water, and we know from experience that if they lose water for a short period of time, they lose production, they may lose revenue, there may be layoffs. And then, we know that if the cutoffs last longer, that you may have bankruptcies and business failures. So these are catastrophes that you don't recover from. I mentioned agricultural impacts. So, if you're growing alfalfa, you may decide not to plant this year because the outlook looks bad. But if you're growing almonds, you cannot afford to not water those trees because it may be 10 years before you have almonds growing again. So you differentiate these things. The impacts here would be different, of course. But categorically, we have a good idea of the areas in which to look. I would like to talk a little bit about this, about the question the previous one. And one thing that I forgot to mention, but it was already here, now, is that the absence of our legislation, in terms of the nature apontated for water in our Constitution, is the absence of economic instruments for the gestion of resources. We don't have an instrument. At the time when it's out there, it's gratuitous in certain emoluments, or when there's a committee of the basin, it's precarious. And also, by our tradition here, a respect of the water, and with various views, it's a problem even cultural. We don't have instruments econômicos that allow you to migrate to the use of the water in situations of crisis. This is a reality. I have also worked on the question that when we talk about the water market in Brazil, this is a way of privatization, it's a way of privatization, it's a way of being ideologically very strong. But, in reality, we need to discuss, and I believe that, for our reality, we need to establish mercados restritos of water, temporários and public. So, you do this in a certain region, it's restrito, it's temporário, because, after that, you return to the official to the condition of the water, and it's public, so that people know what are the transactions that are made there. Now, the absence of these instruments, it's difficult, in a way, how you can do a efficient water in the way all the arguments are legitimate, and that you don't have an instrument to be able to, in a way, to negotiate these interests in a public, transparent, and that it doesn't be the mercantilization of the water or its privatization. Com relação ao processo, gostei muito da apresentação, evidentemente, é um modelo interessante, e claro que também adotamos modelagens a respeito disso, mas eu queria ressaltar que o nosso problema está menos na técnica e mais na política. Não há a vontade política de sentar para fazer essa discussão de natureza técnica. Porque se for fazer a discussão de natureza técnica, agora um pouco menos, talvez agora abrir uma janela de oportunidade, como foi bem apresentado. Qualquer simulação feita no ano passado a respeito de como estava sendo gerenciado o sistema cantareira, apontava inevitavelmente para a catástrofe. Então, se apostou, na verdade, não num critério técnico, se apostou em ir prolongando a situação até que um fenômeno meteorológico possibilitasse uma solução. Está acontecendo a mesma coisa, numa circunstância mais favorável. Qual é o critério de operação do sistema cantareira? Chegar até 2016, ponto final? Todos estão com absoluta certeza que 2016 vai ser um ano com muitas e muitas chuvas e que vai resolver nosso processo de crise. Então, eu queria dizer que é muito oportuno uma metodologia, mas eu queria ressaltar o processo de negociação, o reconhecimento político de que isso tem que ser feito de maneira transparente, aceitar debater coisas, por que várias vezes não tem decisões sendo tomadas no âmbito da Ana e do Daê? Por quê? Porque é incapacidade técnica de tomar uma decisão? Então, eu queria ressaltar aqui que, é claro, você precisa de uma ferramenta, uma ferramenta simples, uma ferramenta que, obviamente, vai te dar o resultado e você precisa ajustá-lo e, nisso, esse modelo é bastante interessante, mas a grande contribuição que eu vejo aqui do debate é nós precisamos assumir de maneira coletiva os riscos que estão colocados na gestão da água e assumir o quanto estamos dispostos a fazer um sacrifício antecipado com vistas à segurança hídrica em relação ao futuro. É essa a discussão. Porque, senão, vai ficar sempre ah, não, vamos manter o... Muito embora o esforço tenha sido feito grande, mas fica aquela ideia, não, vamos manter, vamos manter, vamos manter, apostando no futuro. nós temos insistido, nós temos que gerenciar esses reservatórios com vistas à segurança hídrica e à sua recuperação. Acho, inclusive, aqui foi dito, mas nós não tratamos disso, de que eu estou menos preocupado, não que não sejam relevantes, porque é óbvio que você tem que tomar decisão em função de modelos e de cenários, mas nós temos que introduzir análise de risco, gerenciamento de risco, qual o risco para esta região, no caso, da falha. Esse é o nosso problema, porque quando você vai trabalhar em uma cidade pequena, que tem uma alternativa, você pode trazer uma adutora, o caminhão-pipa da solução, você tem outras alternativas, e a população responde, mas você tem outras alternativas de suporte para fornecimento de água. Agora, no nosso contexto, no nosso contexto, e aqui eu vou falar só de PCJ, e região metropolitana de São Paulo, porque, obviamente, os demais reservatórios de São Paulo estão em uma outra circunstância, mas quais são as alternativas concretas que nós temos para garantia mínima do abastecimento numa situação, avaliando o risco daquela situação acontecer? Não há. Não há. Essa é a grande questão crítica. Então, as decisões acabam sendo apostando sempre num futuro um pouco mais úmido. Felizmente, está chegando. Esperamos que continue. Esperamos que seja na intensidade suficiente para que a gente possa sair dessa crise. Mas isso é uma aposta. Nós não podemos trabalhar com a vida das pessoas simplesmente apostando de como é que a gente deseja que o clima se comporte. de como é que Just a very quick comment. I very much agree that's often not a technical issue, but you do need to have technical tools available, not just to a small group of people, but to a larger group of people. But in addition to technical issues and the legal issues that were mentioned, which are very important, we have found most often it's a communication issue and a value issue. And the example of when to curtail water is a perfect example of a value issue. There will be people who would be very safe and want to curtail very early to ensure there is never a chance of a short fall or shortage. And there are people who would be much more aggressive. And that's a value issue. And there's not a right and there's not a wrong but it's an issue that can be discussed. This morning I read in the newspaper in the city of Seattle there was a headline that there was a potential drought drought and their reservoirs are full. How could there be a potential drought? It's because there's smaller snowpack than normal in the mountains. It's and the power of of a The water pattern of the negotiations, the power of oil, the water, the water, the water, it's Mas tem que ser participativo. E esse modelo que nós temos de gestão, acho que é um dos mais avançados do mundo, só que ele não está funcionando justamente pela falta de uma vontade de deixá-lo funcionar. Então, eu passaria a palavra para o Leonardo. Leandro, desculpe. Leandro, sou do portal Hortolândia News. A minha pergunta vai dirigida ao Daniel, mudando um pouco a temática. Em Hortolândia, lá, eles construíram um shopping em cima de nascentes, acabaram com várias nascentes, era uma região... Inclusive, ao lado do shopping, existe um pesqueiro. E construíram um shopping ali, acabando com todas as nascentes, ou conduziram ela para algum outro lugar. Aí, vendo os projetos que você mencionou, isso já tinha vindo na minha cabeça algum tempo atrás, se não seria possível se construir um shopping de forma ecológica, igual algumas imagens que eu podia observar ali. existe essa possibilidade, é viável aqui no Brasil? Ou seja, tendo essa parte de modernidade, mas, ao mesmo tempo, preservando as nascentes, alguma coisa assim. Just let me recap that I get the Portuguese right. So, the question is, if it's possible to integrate, let's say, a project like Shopping Mall, just with the Headwaters or Springs, just a question, right? Sure, it's fully possible. It's just a matter of a commissioner or a client that is interested to be the first one in Brazil to build this. In terms of the technical aspects, it's all there. It's a technology that's ready to go. So, the answer is yes. Mas por que aqui geralmente não fazem? You mean, what would be needed? Ah, okay. So, if it's possible, why it's not done? Well, I think that doesn't apply only to this technology or, let's say, to this example. There's many things in Brazil or anywhere in the world that even though it's possible and all the prerequisites and requirements are fulfilled in order to implement, still it's not happening. And I think maybe this is due to a lack of knowledge about the possibilities. It's sometimes due that there is no economic or, let's say, legal incentive to have sustainable practices within the utility infrastructure, be it from the public sector, be it in the private sector or the institutional sector. So, it's a collection of parameters that constitutes the reason why this is not done in Brazil yet. Cody? Obrigado. Eu sou Corey, da Clean Environment Brasil. Eu venho morar aqui no Brasil faz quase três anos já. Então, primeiro eu quero agradecer aos organizadores, coordenadores desse fórum, que eu acho que vem sendo uma discussão bem positiva. E eu tenho umas perguntas quanto ao modelo dos senhores dos Estados Unidos, e eu vou fazer essas perguntas em inglês, porque é mais fácil. So, first I want to thank you guys for presenting your model because for the last year in the media we've seen so many devastating and catastrophic images that it's almost paralyzing to the point where you say, well, the world is going to end and what can we do? and, you know, the articles don't really present any solutions. So, it's really a breath of fresh air and brings hope, this idea of a unifying model to help the recovery and then the long-term planning. So, first I had some questions that were already mentioned a little bit, but how do economics and water quality and these things factor into the model? What about dynamics going into the future? There's some variability. How are these factored in? Also, you mentioned this part about a recovery model, which could be the pilot study. So, this would be sort of like a first test and then you go into the long-term preparation plan like you've done in the United States. Is that the idea? Just wanted to understand. Also, what is the time frame for the recovery model now that we're kind of at a stage where, yes, it seems a little bit more calm, but I think it's still kind of on the brink. So, just, that was pretty much it. Also, one other question. How has the response of the model been in California now that California has gone into a drought? Has the model responded well in that? Because this kind of verification will be important to kind of sell the model here. So, thanks. Okay. Let me see if I remember all your questions, too. First of all, the model we show today is very simple. It has no water quality or economics. So, if you were to do this, that would be part of the first meeting discussion. Are those important in the decision that you're going to make? And if they were, then you'd have to find a way to answer the questions that decision makers had about water quality and economics. And this would get back to the impact assessment. and let's say we really need to know how water shortages will affect the tulip industry. Then we'd find a way in our public process to involve tulip farmers. We'd find papers written on their water needs, their responses when they don't get enough water. And we would model that so that we could test that in different scenarios. Where these kind of models have been used in the United States and other places, we have, I would say, two types of experience that I think would help address your answer. The first is we have seen that people can respond to emergencies much more quickly and effectively because they have common knowledge and they're confident that the answers that they're getting are correct. So, for example, Professor Palmer worked with groups in the Seattle area where an operation with the reservoirs every year would take months to negotiate. And this was because there was a high level of distrust of the Corps of Engineers that people were getting the information that was actually true. Once Professor Palmer was able to build this kind of a model with even Native Americans who he trained at his university, who we bought computers so that they could have this information, these negotiations were reduced to a matter of hours. So we know that when the models are used in operational context, they can actually make the response better. The second broad response I'll give you is that we know that the models are good, but they're not perfect. So in the larger studies where we've used these, they are really the precursor to adaptive management. So as part of the model building exercise, we identify the areas of the model that influence the decision greatly, and yet are based on very uncertain theory or knowledge. And we make it a promise, and we find money to do this, to monitor actual real-life conditions to see whether the model has been misleading decision-makers. And right now I'm engaged in a process where we have to report back in 2017 about any errors in the model that I built a few years ago that are making our decision inferior. So we will publish the research, we will improve the model, and if necessary, we'll change our decision because we've learned more than we knew before. One more very quick comment, sorry, about this. We implied, but maybe did not say clearly, that a major part of our shared vision process is training other people to use the model and ensuring that when we step away from the study, that model has a life in the agencies that control water or manage water. So many models have a very short shelf life. They're built for a study, they're used, and then they become obsolete because they're not maintained. And our process, in this idea of exercising plans, you exercise models, and so you keep them current. And so training people to use the model is a really important part of our concept. Well, what I would like to ask, and I understand it's like it's a complex thing to elaborate upon, but maybe you can briefly point out what it entails to transit from a, let's say, from a virtual model to an actual adaptive water management model that is being used. And also, I can imagine in a collaborative way, and about the lifespan or life cycle, if you will, of the virtual model, does that translate automatically into an actual operational model, or are these like two completely different trajectories? I'll say in general that there is usually a relationship, but the operational models may are used in a different way. So, for example, in the large Great Lakes studies that we did, we looked at a scenario testing of a 100-year period. When we publish our 2017 report, how did the models work, did things turn out as we expected, we will change the scenarios to three-year periods from 2014 to 2017, and we'll use actual water data. So there's always that kind of transformation. I want to make one thing clear is that these models are not like weep models, that standard software where you just fill in the blanks with your particular data. We come to each situation with an open mind, and we say, what is the appropriate software? So we used to model using a software called Stella. Then I became much more agreeable to Excel because everyone had Excel, but Excel can't do everything. So typically now my Excel models have visual basic calls, and they'll go out and they'll call a C++ or a Fortran retrain and bring that information back into the model. We try to keep it as simple and as portable as possible so that literally dozens of people in many different agencies run our model all the time. And now in the studies that I've been involved in, when people argue with one another, they argue from the model. And just to follow up, that's an excellent question. And for most of the models that we work with, as Bill said, the temporal scale, the time scale, is a decision-making scale. And for drought, that might be a weekly time step or an issue like that. We would not, we typically don't build models that tell people what to do hourly by hour because that's not the type of decision that the stakeholders need to make. Those are decisions made by technical experts and an agency. But the bigger picture, how do we do general management, is what we focus on. If I can just add, I can just add a comment. Before we do, even as engineers, before we do the pull of let's build models, let's do model, let's do model, we always have a discussion between ourselves, about these rules of engagement that Eric said. And one of the first questions that we have to do is to do is to who we are doing this model and how it will be used. Because it doesn't matter to have a model that responds to an immense detail, of, I don't know, economic, if it's not as questions that the users are having today. So, it doesn't matter to be relevant. Even if it is the most precise thing that he can be, as a model, he doesn't respond to the needs of the users. So, in these rules, we have to ask what are the questions relevant in this moment. And they also change. Maybe now they are questions of vazions for each region. And in the future, maybe they need to be the cost of these vazions. In the future, maybe there will be other questions. But in this moment, and in this context, we have to start with who will use the model and for which it will be used. And also, there are different models, each one is used for a situation. So, we have this of planning, and then another of gestion, of quality of water, of vazions. So, there are different models more sophisticated, that can be used in a period of normalization. This is used for decisions in group, just in a situation of crisis, that is the need to be able to ger a pouca quantity in a way more racional possible, to be able to meet the maximum number of people, of users and different users, to reduce the negative impacts. The next one is the Lucas. Dr. Vicente André, he has a promise. Dr. Vicente André, he has a commitment to leave this. We appreciate the participation of the President of the National Agents of Agents. Thank you. Luiz Henrique? Boa tarde, eu sou estudante de graduação Luiz Henrique, faço engenharia hídrica na Universidade Federal de Itajubá. A minha pergunta a princípio seria para o doutor Vicente, relacionada à questão das outorgas, por exemplo, em um trecho de Jusante, de um rio sob domínio federal, o que acontece se um afluente, que seja sob domínio estadual, tenha um uso inadequado ou não consiga fornecer água em quantidade e qualidade suficiente? Essa seria uma pergunta. Mas também gostaria de elogiar a iniciativa do fórum e essas propostas, esses debates são muito interessantes, as palestras em si, e também elogiar o modelo, que parece ser bastante útil em tempos de crise e também passivo de bastantes aplicações nos diferentes cenários, adaptado a diferentes bacias hidrográficas. O Vicente Andreu deixou a mesa, então eu vou tentar responder a sua questão. Existe enquadramento dos cursos d'água, enquadramento de qualidade e classes, então se não tiver em qualidade, você tem a classificação desse rio, e em cima dessa classificação é o que você dá ou não outorga para determinados usos. Então, qualidade. Se não tiver em quantidade, nós estaríamos, não tem disponibilidade hídrica, nem por qualidade, nem por quantidade. Então, o órgão regulador tem que saber gerir o recurso, e qual é a vazão que pode ser dada a outorga. Então, se ele não tem água suficiente, a outorga dele é muito baixa, então você já tem uma situação de escassez hídrica. É o que nós estamos vivenciando hoje. Então, a outorga, no caso de rios estaduais, seria do Estado. Em São Paulo, a ANA delegou ao DAEE a prerrogativa de dar outorgas, mesmo no Rio sendo federal. Por isso é essa dificuldade, talvez, de resolver, porque a ANA não pode interferir, porque ela delegou ao Departamento de Água e Energia e Elétrica o direito de fazer outorgas no Estado. Seria, então, o Silvio. Identifique-se, por favor. Boa tarde. Cumprimentar a mesa, parabenizar o professor pela palestra, pelo debate que está ocorrendo aqui. Eu me chamo Silvio Marques, sou presidente nacional da SEMAI, associação nacional que representa serviços municipais de saneamento. Eu tinha uma pergunta também para o Vicente, mas ele teve que se retirar, e eu também deixo para a mesa. O que eu acho pertinente para esse debate. Eu olhei atentamente a exposição dos dois palestrantes, referente aos modelos que vocês apresentaram, do ponto de vista de fazer gestão de sistema produtor de água, para abastecimento de vários usos. Mas, no caso específico, me foco muito no abastecimento público. Nesse modelo que vocês apresentaram, vocês não levam em consideração, por exemplo, os indicadores de perda na distribuição, na rede de distribuição? Esses indicadores, eles não podem, de fato, impactar o sistema produtor? Se eu tenho, por exemplo, na capital paulista, na região metropolitana, um indicador de 30, uns dizem 34% de perda, outros dizem 38%, e foi feito investimentos pesados para se conseguir redução dos indicadores de perda no sistema de distribuição, e nós estamos, pelo menos, observando ainda esses investimentos e a redução muito pífia, muito pequena. Se nesse gráfico de gestão não era possível considerar também você ter uma gestão desse sistema, a partir de que é possível liberar mais, se eu tiver, tanto de redução de perda no sistema de produção. O outro indicador, que assim mais é mais, também, viu, professor, um pouco mais provocativo, é, no nosso caso, além dos indicadores que a gente teria que percorrer, tem um indicador político. Um indicador político, onde o governador de Estado diz que tem uma restrição hídrica no estado de São Paulo, na capital paulista, em função de que a ANA ordenou retirada menor, ou seja, atribuiu à ANA a responsabilidade de uma restrição hídrica, quando, na verdade, a ANA é uma agência de regulação, então, um componente político bastante complicado, num contexto que, de fato, tem que ter a responsabilidade, do ponto de vista de gestão de um sistema produtor. E a outra provocação, e eu não sei quem pode me responder, que seria Vicente, é com relação à necessidade de fazer uma interligação entre dois reservatórios, que é o do Jacareí, com o reservatório do sistema produtor do Cantareira, chegando até Otibainha, com investimento de 800 milhões, se eu não me engano, pelo menos é o que está na imprensa, e, na verdade, são dois reservatórios que estão no mesmo sistema hídrico, ou seja, quando um está cheio, o outro também vai estar, quando um estiver vazio, o outro também vai estar. Qual é a viabilidade? Quais são os indicadores para se definir uma obra desse porte com a possibilidade de ela ser bastante não eficiente do ponto de vista prático? Eu vou responder as primeiras duas perguntas sobre a parte política, fatores políticos no modelo e perdas. Os fatores políticos não entram no modelo, mas o quadro de trazer as pessoas a discutir fatos do modelo é um processo político, porque, na hora de fazer interações, negociações e abrir os valores, os valores que o professor Palmer falou, você começa a ter uma discussão não técnica, mas com dados técnicos sobre quais são os níveis aceitáveis de cada um, que, no exemplo que o senhor deu, do Ana ter liberado, o exemplo que foi dado, depois de um debate, houvesse saído desse mesmo dia, com a ajuda do modelo, algum tipo de decisão que foi colaborativa e, o que o Bill falou, foi assinada como aceitada por todo mundo nessas discussões daquele dia. Então, o modelo não vai incluir esses fatores, mas ele ajuda a discutir esses fatores. Agora, em questão às perdas, a gente não enfocou muito, porque, em curto prazo, é uma coisa não muito viável, mas, quando construímos esse modelo, a gente já levou várias... fizemos várias entrevistas e já levou, para fazer esse modelo, algumas questões que foram trazidas para a gente. Então, incluímos aqui, se você consegue ver, redução de perdas no sistema da distribuição. Hoje em dia, a gente... Na verdade, ainda tem discussões de quanto é o ECE, a gente poderia discutir isso, mas vamos deixar que é mais de 30%. O modelo pode ser feito sem redução, nenhuma daquelas perdas, pode ser rodado com 20% de redução ou 10% de redução. Claro que poderíamos ser muito mais agressivos com isso, mas, nesse momento, a gente testou e tem uma variação nas respostas vazadas nessas datas. Eu não posso responder pelo governador, mas, no plano da macro-metrópole, essa alternativa de interligação do sistema, do reservatório do Jaguari, para o Atibainha, já tinha sido descartada. Acredito, agora, com a notícia da semana passada, de ontem, na verdade, foi ontem, não, da semana passada mesmo, que a Sabesp pretende solicitar a otorga de 26 metros cúbicos por segundo, porque isso noturno 5 do sistema cantareira. Os 5 outros seriam dessa transposição que complementaria a vazão para a Sabesp para chegar nos 31, possibilitando o aumento da descarga para o PCJ de mais 5, essa substituição, que não deve ocorrer no período seco, mas seria, para o futuro, um aumento da disponibilidade para a bacia do PCJ. Eu não posso responder para o governador, mas é essa informação que eu recebi. A próxima, Adélia. Adélia. Eu sou Yara Chagas de Carvalho, sou pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado. E eu queria fazer... Bom, primeiro, eu gostei muito, agradeço muito a possibilidade de a gente ter esse diálogo. E entendo que essa questão, por exemplo, política que foi trazida no final, efetivamente, é o eixo da pergunta que eu queria fazer, no seguinte sentido. Eu acredito que a informação seja o elemento mais importante para trazer e levar o envolvimento da população numa proposta de uma mudança de comportamento sustentável e que se reflita nas alterações, inclusive, dentro dos comitês de bacia, dos processos de decisão, que vão pautando o encaminhamento das nossas definições. Então, é por isso que eu agradeço muito. Agora, a minha pergunta começa assim. A gente tem um quadro institucional muito diferenciado nos Estados Unidos e no Brasil. A política de recursos hídricos é diferenciada. Então, aqui a gente trabalha com um sistema de comitês de bacia, de um sistema estadual. Então, a minha primeira pergunta seria assim. Por exemplo, eu gostaria que também o presidente da ANA estivesse aqui, porque, para mim, me pareceu que sempre as questões eram levadas para o órgão central tomar decisão. Quer dizer, a questão da capacidade de regulação do órgão central. Embora ele tenha dito a importância de fortalecer o sistema, de fortalecer os comitês de bacia, não me pareceu que efetivamente se levou ao extremo essa ideia de que esse tipo de modelo poderia, ao escolher os stakeholders, criar uma transparência muito maior dos processos de decisão, inclusive da outorga 2015. Evitando, chegando a uma solução colaborativa, como vocês estão dizendo, e não uma situação de conflito. Então, a minha pergunta vai um pouco nessa direção. A gente tem, por exemplo, o Movimento Aliança pelas Águas, que reúne ONGs, principalmente, e ONGs que já fizeram parte do comitê de bacia alto Tietê, e o que eles pedem e clamam, principalmente, é transparência, então, um fórum de discussão amplo sobre a crise, planejamento e acompanhamento do planejamento. Ou seja, muito dentro do que a proposta do modelo poderia trazer. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Em que medida, e como vocês veriam, a possibilidade de efetivamente abrir esta participação para envolver, não só a agência de bacia do PCJ, mas a agência de bacia do alto Tietê, o comitê de bacia alto Tietê, e, mais do que isso, a própria sociedade civil, que, no Brasil, a gente está vendo um movimento crescente de demandas que não parecem poder chegar aos canais de tomada de decisão. E me parece muito que esse tipo de modelo ajuda para a questão hídrica aproximar a sociedade e o sistema de regulação da questão do recurso hídrico. Só vou fazer uma continuação da palestra que foi dada ontem da professora Keck, que estudou instituições aqui no Brasil em questão dos recursos hídricos. Eu acho que é muito importante falar que o que ela falou é que leis não criam ações, instituições não caem do céu, e, para as pessoas tomarem ações, simplesmente falar que participação é exigida na lei não significa que, de fato, sentar na mesa em si, de fato, não é participar. É ter uma voz e um peço para poder mudar as decisões. Então, eu acho que é importante lembrar que, mesmo que a lei seja do Brasil, seja visionária em questões de participação, descentralização, integração, ela, por si mesma, não vai ser implementada. São as pessoas que têm que fazer isso. de fato. Ok, eu espero que eu entendi o português bem. Mas, no assunto, onde há uma diferença entre o sector privado sendo cliente e você e eu, como consumidor, sendo cliente, é, claro, muito difícil de fazer a transparência, porque uma empresa é uma empresa ou uma corporação que só tem que obter a lei em termos de abrir suas, digamos, os livros internos sobre a usagem de commodities. Mas, o que se revolucioniza ou democratiza o processo de forçar uma transparência para a normal consumista vis-à-vis a utilidade é quando, com a descentralização, os consumidores começam a obter a infraestrutura. Em alguns países isso não é possível porque há legislação em place para evitar o sistema para várias razões. Mas, quando as consumidores começam a obter a infraestrutura, eles, em uma forma, se tornam como mini-private entidades fazendo suas próprias tratadas, produzindo suas próprias potáveis, gerando suas próprias energias, etc. Isso não é uma função de a tecnologia não estar disponível, porque isso é. Isso também não é uma função de que não há referências ou que isso não é operacional. Mas, para iniciar isso, por exemplo, na região do São Paulo, é difícil. É por isso, que eu quero dizer, é que criar uma expressão para essas práticas, mesmo com as simples tecnologias, que forçam a debate com a respeito, com a respeito, do que eu entendo sobre a Aliança de Water, é que eu esperava que eles estiam no inner-circle. Isso é exatamente a tipo de organização que pode trazer credibilidade para um esforço como esse. Marguerite? Marguerite? Sou Marguerite Keck, da Universidade de Johns Hopkins, do Departamento de Ciência Política. Eu vou falar português, desculpe, mas estou tentando falar para o máximo, o número máximo de pessoas na sala, e espero que o tradutor esteja fazendo compreensível para vocês. O que eu queria dizer é muito ligado ao que foi dito agora. Uma das questões que eu tenho para vocês é qual é a escala em que vocês normalmente pensam em adotar esse tipo de modelo, e quem é que convida vocês? Ou seja, esse tipo de exercício talvez seja uma coisa que seria muito interessante ter associado mais com a universidade, ou seja, ser convocado pela universidade, porque, se não, ele entra numa questão de qual é a... quem tem o direito de decidir quem tem credibilidade com tal ou tal público, por exemplo. Quem é que decide quem vai estar no inner circle que vocês estavam falando. de uma certa forma, o formato da discussão que vocês estão imaginando é parecido em alguns respeitos ao formato que... a arena que o comitê de bacia devia provisionar, para que... teoricamente leva os atores principais relacionados com a água, tanto do Estado quanto da sociedade civil, etc., e aí fazer outra arena que seria visto como concorrente de uma certa forma, me parece bem complicado. Então, o que eu gostaria de perguntar é como é que vocês normalmente pensam em iniciar um processo desse tipo em relação aos outros tipos de organização que já existem? de uma certa forma, de uma certa forma, de uma certa forma, So the scale can vary, we've had some studies relatively small, $100,000 U.S., some $20 million to $25 million five-year studies. Okay, the entire Great Lakes, or it could be a city. Each question focuses on what is the decision to be made. And so the essential thing for us, there are other people who build models that look like ours that are used to educate people. They're used for social justice. We must be involved with decision makers. So when we build a model, it is at the invitation of the people who will actually make the decision. And the promise is that they will use the modeling process results in the decision-making. The question of who gets to participate can be quite controversial. So, again, a standard checklist is, typically speaking, in a drought situation, the policies have accumulated over time, and there are now multiple decision makers. So it isn't just the water supplier, it's the municipality who distributes it, it's the basin councils, and so you have to find all of the decision makers who could either approve or veto the decision, they have to be involved. Then you try to create this inner circle of stakeholders whose lives will be affected by the decision. And then the third group is you have to find the experts who know how to populate the information bases that you're going to use. And this doesn't always go smoothly. Sometimes it's very difficult. There are fights. Things stop for a while until you can go forward. One thing we found that has to be said is that we can have an absolute promise, a commitment to a process, and then it goes to the governor. And the governor says, I didn't promise. So, you know, it can fail. It can fail. But we, I'm proud to report that the United States and Canada just changed the way they manage Lake Superior, the largest freshwater lake, and it's a bi-national agreement, and they did it using the shared vision planning process. We are on the verge of a similar decision for Lake Ontario. And now, all of the water management decisions between Canada and the United States, except for the Columbia, that's our remaining challenge, use this shared vision process. Just to add very quickly, I do not think we have ever entered a situation where there hasn't already been a long list of people who want to participate. So, the challenge often is not rounding up people, but I think it's what you implied, which is finding those that will be the most constructive and those that represent, who already represent the largest group of people. And so, this is an art, I would say, and not an engineering feat to maintain people's engagement. conjuntas que, já tendo comitês de bacias, já tendo agências de bacias que se têm aberto as portas para ideias como essas, já existe uma estrutura, mesmo pelas leis que foram feitas, pensando em descentralização e participação, e que eles deveriam trabalhar juntos, não em competência, concorrência, desculpe, não em concorrência um com o outro. Então, se os comitês de bacias e as próprias instituições que já existem abracem essa ideia de participação, de transparência, de abrir mão de dados, de ser mais, de diminuir as simetrias de informação, porque participação sem informação é muito limitada. Se a gente só para a discussão em qual é o nível de reservatório, então perdemos um tempo no qual poderíamos estar conversando o que vamos fazer com o nível que já temos. Então, usar os instrumentos que já existem dentro das bacias e a autoridade que já existe dentro dessas instituições seria o mais produtivo e efetivo nesse cenário. Obrigada. Professor Anjou. Só assim, quer dizer, eu acho que a questão principal da minha pergunta era se você abre para o comitê de bacias, se você abre para a sociedade civil organizada, você está abrindo para a população como um todo. e de que maneira isso afetaria o modelo? A experiência de vocês, como é que é isso? Our effort would be to make that effective. So, we can't have everybody from the basin committees in the room. We know small discussions are more effective. So, we would ask people, who is the right person? A person who is trusted by everyone else, who is technically competent, and who has the personal skills for dealing in conflicts. And we would hope that the committees would send forth a person that would be appropriate for that task. Yes, it will get to the newspapers. So, information and discussion will be public. That's what I mean. Does this in any way compromise the effort? Yes, it can, and that's one of the things that you would discuss in the rules of engagement. Sometimes when discussions are immediately made public, people say things that make them look good. They don't say the difficult things that have to be said to reach an agreement. So, in some cases, you may have a closed discussion and then an agreed public announcement that all the members support. My name is Júlio, I'm one of the organizers of this event. And I accompanied the issue of the water as a person of the public. And I was worried about... I realized that there was a election, and this influenced the decisions. And I see that today we are going more risk than we should or could. Possibly, if this model was being used, I think there would be more rationalism, more reason in decisions, and maybe not be so much in the hands of a governor who wants to be elected, supposing that he would have less votes because of what would happen. I think that this is very questionable. But, in any way, I want to reverse the question. And you, the two professors, the Palmer and the Bill, work on this for a long time. And I know that the United States and Brazil are very different countries. You, there, have culture anglo-saxan, we are colonized by Portuguese, We have failed... Our most famous failure is in the Apalachicola, Chattahoochee, Flint, Alabama, Cusa-Talapusa River Basin. I'll give you a minute. Where there was a lawsuit, the states could not negotiate a solution. In desperation, this was when we were younger, they said, we think you're crazy, but we have no other choice, so we'll try your method. Within three years, we had reached an agreement. There was an interstate compact signed by President Bill Clinton, the first one in the Southeast. And within three or four years, the governors of those states had ruined the agreement, and they are back to where they started. It is our great failure, and it keeps us humble that these are political forces, and we are only engineers. And to follow up, Bill spoke of a multi-state challenge that we had. And as Bill said, it was very humbling. But we've been humbled at the city level also. And you speak to Brazil being different from the U.S. I think there are many similarities. Politicians seek to be reelected. That's their primary goal when they are elected. And so if we convey a message to an elected official that's not to their liking, there are challenges. But if you can express your message through dispersed stakeholders and through many people who believe that what you're saying is true, you're much more likely to be effective. We've never been effective going to a decision-maker and saying, we have a model, we're the only ones who use it, we found the solution, and now we're going to tell you about it. We can be effective if stakeholders in the region have that impression, not just us. Inscrito, Lucas. Oi, boa tarde. Meu nome é Lucas Sampaio, eu sou do jornal Estado de São Paulo. Minha pergunta é para o Eric e para o Palmer. Sobre o sistema que vocês desenvolveram, sobre o Cantareira, se vocês fizeram projeções realistas do que está acontecendo agora, no momento, vou dar um exemplo. Em fevereiro e março, a vazão aprovada foi de 15,5 m³ por segundo. E o efetivamente retirado foi cerca de 10,5. Se pegar a série histórica de 2014 e janeiro de 2015, entrou no sistema 20% da média histórica. Em fevereiro e março, esse número aumentou para 60. Vocês pegaram esses dois cenários, fizeram projeção para saber qual vai ser o comportamento do volume do Cantareira e que resultados foram esses. não especificamente. Não especificamente. So, this is March 2015. This is about where the reservoirs are now. Each one of these traces is a two-year period from history. So, 1932, 1934, 1936. And you can see the way it's set now, with deliveries reduced to 19, none of the historical data makes the system crash. So, our model would say, this is a very safe number to deliver. But, of course, people get hurt at 19. So, if you were to use a model like this today, you would try to increase the deliveries until you started to see failures. And you could do it month by month, as you mentioned. I just wanted to say that we used the data provided by Anna, which was for the year of 2014, and it only came to 2012, the data. The data exists for 2013 and 2014, but they were not taken into account because we don't have these vazions for the entry of the reservoirs, no ajusante, a montante. So, this would be a very important thing, in a more open debate, to include scenarios like these last two years, which were quite more critical than the 83 years that we modeled, that it was the one that was available. I'd like to say one more thing, which is, don't believe my model. So, understand that it's a pretty good model, and I'm very proud that it's reasonable, but the model you should believe is one that would be presented by Sebespi and the Water Alliance together, and they said, this is the way our system works. We brought all the people who know the system together. We built this model so the public can understand what the risks are, and it might look like that model, but it wouldn't be my model. That is the problem. We're dealing with the reservoirs month by month, with rules that are fixed in the middle of the month that currently is. So, the question and the interior are trying to make the conversation to have a long-term predict. You can say, in the end of the year, if the rains will be in the media, or 20% of the media, the reservoirs will be at this way. you don't have a long-term projection. That's the problem of this crisis, the problem of the transparency of the numbers. So, I think we agree that that is the problem. And I'll repeat what Bill has said, which is a model has been constructed that is reasonable and plausible. People are free to put in whatever data and demands they think will occur, and you can test alternatives. But again, to restate what Bill said, you should work hard at engaging SEBESPY and other stakeholders into a real planning process where not only they believe they know what will happen in two months, four months, six months from now, but that everyone knows what is likely to occur. You cannot do that with perfect accuracy, but you can understand the range of things that might occur, particularly if you take specific actions. and that's the value of these kinds of models. But we agree, there is a problem that is often not articulated here. We end this session of the morning. Thank you very much.